Olá, meus amigos! De volta ao nosso CPC Comentado. Lembrando sempre e sempre, tá? São apenas comentários práticos ao Código de Processo Civil. Isso aqui não é um curso de processo civil e nunca teve essa pretensão. Se você quiser algo mais profundo, acesse resenhaforense.com. Bom, curta o vídeo, inscreva-se no canal e, se possível, ajude-o com apenas R$ 2,00 por mês no Apoia-se. O link está na descrição do vídeo, é só clicar ali embaixo. Ok, a gente chega então nas ações possessórias. No vídeo passado falávamos da ação de exigir contas e hoje a gente entra então nas ações possessórias. Disposições gerais. Então, antes de falarmos das ações propriamente ditas, por exemplo, reintegração de posse, interdito para abitório, etc. Primeiro, disposições gerais. 554 até 559. Vamos lá? Ó, 554. A propositura de uma ação possessória, em vez de outra, não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. Bom, trata-se do clássico fenômeno da fungibilidade das ações possessórias. Isso não é novidade do código, isso é antigo, né? Quer dizer, exemplo, o autor promove interdito proibitório e, com a mudança fática, o juiz converte o rito, ou converte o pedido para ação, para aquele típico, né, de ação de reintegração de posse. Quer dizer, a turbação vira esbulho. Então, era mera ameaça ou turbação e passa a ser esbulho propriamente dito. Bom, aqui, o marketing, né, para estudo aprofundado de direito civil e, portanto, de direitos reais, acesse www.resinhaforense.com, o nosso curso clássico de direito civil. Aí, lá eu aprofundo, claro. Parágrafo 1º. No caso de ação possessória, em que figurem no polo passivo grande número de pessoas, quer dizer, aquele assentamento já gigante, cheio de família, né, muita gente, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, destinando-se ainda à intimação do MP, ou melhor, determinando-se ainda à intimação do MP e se envolver pessoas em situação de impulsificiência econômica da defensoria pública. Então, aqui, ó, duas regras, basicamente. Então, regra 1 e regra 2. E presta atenção nisso, tá? Isso aqui chove em prova de concurso, é impressionante. Regra 1, citação dos ocupantes que forem encontrados. Citação pessoal. Então, o próprio oficial de justiça os cita. Agora, ó, citação dos ocupantes que não forem encontrados na diligência, ou seja, os demais. Aí, a citação se dá por edital. Gravem isso, tá? Isso é muito importante. Tem mais, ó. Depois, depois, obrigatoriamente, haverá intimação, ou vista, né, ao Ministério Público. Vou colocar direto, do Ministério Público. Intimação do Ministério Público. Se envolver pessoas em situação de pobreza, porque aí, por suficiência econômica, haverá intimação da Defensoria Pública. Tá? É isso que diz o dispositivo. Não há muito segredo. Então, ó, até para concurso, cuidado, tá? Os demais são citados por edital. Não tem citação por hora certa. Eu já vi questão assim na magistratura, tá? E os que forem encontrados, então, os encontrados são citados, opa, são citados pessoalmente mesmo. É isso. Parágrafo segundo. Parágrafo segundo. Para fim da citação pessoal do parágrafo primeiro, que é essa aqui, né, o oficial de justiça procurará os ocupantes no local por uma vez, citando-se por edital os que forem encontrados. Então, o oficial não retorna ao local para ver se encontra mais pessoas. Vai somente uma vez e cita quem encontrar. Quem? não for encontrado os demais, como diz a lei, é citado, vou colocar no singular só, é citado por edital. É simples, tá? Não, ele não vai lá, ah, três vezes, cinco vezes, não, ele vai uma vez. Quem encontrar? Quem encontrar, certifica que encontrei fulano, beltrano, zezinho e maria. Quem não foi encontrado? Ah, eu fiquei sabendo que tem o Luiz e o João. eles vão por edital. Parágrafo terceiro, o juiz deverá determinar que se dê ampla publicidade da existência da ação prevista no parágrafo primeiro e dos respectivos prazos processuais, podendo, para tanto, valer-se de anúncios em jornal ou rádio locais, da publicação de cartazes na região, do conflito e de outros meios. Bom, nada impede, nada impede, por exemplo, o uso das redes sociais, da internet, de publicações impulsionadas, etc. Teoricamente, nada impede. Artigo 555. É lícito ao autor acumular ao pedido processório? Então, a ação processória não é necessariamente pura, é isso que a lei está falando, a ação processória não é necessariamente pura. Pode ter outros pedidos não possessórios. Quais são os pedidos que a lei admite? Bom, são os seguintes, né? Está aí, está no hall, deixa eu botar uma seta para ficar didático aqui. Então, o que ela admite? Perdas e danos. Espera aí que alguém estava me incomodando no atos. Bom, então, quais são os pedidos extras, né? Da possessória admitidos em lei? Então, perdas e danos e indenização dos frutos. Aqui, frutos, dá para colocar o seguinte. Vamos dar um exemplo para cada, vai. Perdas e danos. Exemplo. exemplo. O imóvel foi danificado em uma determinada parede. É possível pedir a reparação civil de tal dano emergente. indenização dos frutos. Exemplo. Exemplo. Perdeu-se a oportunidade de perceber, vou colocar, de percepção dos aluguéis, que são frutos civis, né? Aluguel tem natureza jurídica de fruto civil. É fruto. Parágrafo único. Pode o autor requerer ainda a imposição de medida necessária e adequada para evitar nova turbação ou esbulho, ou seja, ou seja, é possível a tutela inibitória. Já falamos de tutela inibitória anteriormente, então não vou ficar comentando de novo. ou para cumprir-se a tutela provisória ao final. Quer dizer, por exemplo, né? Exemplo. Aplicação de astrentes. Multa. No caso de desobediência da ordem. É possível. Muito bem. 556. É lícito ao réu na contestação, alegando que foi ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória para a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor. Então, o réu pode invocar a tese de que tem contra o autor entre aspas, tá? Posse melhor. Quer dizer, a posse dele tem de ser protegida e não a do autor. É como se fosse uma reconvenção, né? Então, ele pode pedir a proteção possessória dele mesmo e indenização, né? De eventual aturbação ou esbulho. Porque, às vezes, a aturbação ou esbulho são cometidas pelo próprio autor. Por que não? Então, isso faz que a ação possessória acabe sendo quase dúplice, né? Muito bem. Então, o réu sempre tem essa carta na manga, né? Claro que ele tem que ter razão. 557. Na pendência de ação possessória é vedado tanto o autor quanto o réu propor reconhecimento de domínio, exceto se a proteção for deduzida em face de terceira pessoa. Ou seja, enquanto não se resolver a ação possessória demandante e demandado não poderão discutir propriedade. A propriedade, né? que é o domínio. Então, puxa uma seta no teu vadimé com, né? Domínio é isso. Domínio é discussão. A discussão do domínio é a discussão da propriedade. Simples assim, Tá aqui, ó. Domínio é propriedade, tá? Mas vejam, a lei não coloca isso contra o terceiro, né? Exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. Então, contra o terceiro, tudo bem, você pode discutir o domínio. Parágrafo único do 557. Não obstá a manutenção à reintegração de posse e a alegação de propriedade ou de direito sobre a coisa. Então, não é porque você alega a propriedade. Vejam, deixa eu facilitar isso aqui, ó. O fato de a ser proprietário da coisa não indica necessariamente que ele tem a posse a ser tutelada. pode ser que em termos possessórios ele perca, entre aspas, a discussão para B. Marcelo, não entendi. É porque isso aqui é um assunto de quarto ano em geral do curso de direito. Mas, se você quiser aprofundar, você vai ter que estudar direito civil, mais precisamente direitos reais. Para tanto, acesse resenforense.com, o nosso curso clássico de direito civil. 558, o penúltimo de hoje. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da sessão segunda deste capítulo, que a gente vai estudar no próximo vídeo. Sessão segunda intitulada da manutenção e da reintegração de posse. Quando a ação for proposta dentro de ano e dia, dentro de ano e dia, esse prazo também vocês estudam em civil, da turbação do esbulho, do esbulho, desculpe, afirmado na petição inicial. Ou seja, vai, ou seja, após o prazo decadencial, ano e dia, após o prazo decadencial de ano e dia, o autor perde a sumariedade, sumariedade. Vou colocar assim, né? do seu pedido. Poderá sim buscar a tutela possessória. Poderá sim buscar a tutela possessória, mas pelo rito comum. Sendo assim, a eventual liminar deixa de ter a força da evidência quando promovida com menos de ano e dia e precisará preencher os requisitos da tutela provisória normal, entre aspas, quando promovida com mais de ano e dia. e aí ele tem que, por exemplo, pedir urgência, quer dizer, demonstrar urgência, perículo imora, fomos boniures, etc. Então, a vantagem da ação possessória, a grande vantagem está nessa liminar, né? É uma sumarização da liminar. Então, passado o lapso temporal de ano e dia, resta ao autor um rito ordinarizado, né? Ordinário. Ou ordinariedade, como diria o vídeo Araújo Baptista da Silva, salvo engano. Parágrafo único. Passado o prazo referido no CAPT, aí, ó, é o que eu acabei de falar, será comum o procedimento, né? Não perdendo, contudo, o caráter processório. É uma ação processória, mas pelo rito comum. E aí, eliminar, né? Tutela provisória é lá artigo 300 e cacetada do CPC, né? Para fechar hoje, 559, se o réu provar em qualquer tempo que o autor provisoriamente mantido ou reintegrado na posse carece de idoneidade financeira para, no caso de sucumbência, responder por perdas e danos, o juiz designar-lhe-á o prazo de cinco dias para requerer calção, que pode ser real ou fidejussória, ou seja, pode ser uma hipoteca ou uma fiança, por exemplo, sob pena de ser depositada coisa litigiosa, ressalvada em possibilidade da parte economicamente hipossuficiente. Então, aqui acaba sendo tem-se aqui uma espécie de tutela cautelar. Não é uma tutela antecipada satisfativa, né? É uma tutela cautelar, sem dúvida nenhuma, né? Bom, é isso aí, meus amigos. Espero que tenham gostado. Um abraço e até mais. Tchau. Tchau, tchau.